Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Estamos aí na luta, né? Não pode parar Vamos fazer uma série de vídeos aí Porque quem não é visto, não é lembrado, não é verdade? Então é isso aí pessoal Estamos indo agora num evento Nós fomos convidados aí pra ir num evento E estamos indo lá, se encaminhando até o evento, beleza? Enquanto isso a gente vai dar umas dicas aí pra vocês Como eu falei no vídeo anterior 20 Buscar está aí há 5 anos no mercado Tem um depoimento aí do motorista, né? Que vocês viram aí O cara está feliz da vida e correndo no aplicativo E a gente vê o seguinte, o que acontece? Tem muito motorista reclamando Mas tem muito motorista que ele reclama E continua sobrevivendo através do aplicativo Fazendo suas corridas Tem outros que reclamam e muda de profissão Vai fazer outra coisa, né? Tem os que não reclamam e fazem o seu dinheiro Então nós temos aí motoristas que trabalham com 2, 3, 4, 5, 6 aplicativos, né? E tem motoristas que focam em apenas um aplicativo E tem muitos motoristas que focam no 20 Buscar, né? Enquanto tem uns aí que vivem reclamando Outros estão aí focando no 20 Buscar O 20 Buscar ele tem uma média de corrida muito boa Os valores das corridas são um pouco mais atrativas para o motorista Descontamos menos, né? A 99 e a Uber descontam de 30% a 40% de uma maneira geral Tem todo um algoritmo para fazer o cálculo Para descontar menos E tem aquelas pegadinhas Aí acaba deixando o motorista confuso E o motorista acha que está ganhando bem Na verdade ele não está ganhando bem Acaba descontando aí muito, tá? Então o 20 Buscar não tem isso Nós temos transparência O que parece para o motorista É o valor que vai sobrar para o motorista No chamado É o cliente que paga a tarifa, né? Para o aplicativo Então é isso Nós temos aí motoristas aí que fazem 200, 300, 400 reais por dia Depende do dia, depende do motorista Depende do horário trabalhado, tá? Mas é isso, pessoal Quero deixar claro para vocês aí Que nós estamos aí trabalhando Incansavelmente aí Para ter ouvido e buscar aí De uma maneira muito satisfatória Tanto para o motorista Quanto para o passageiro Trabalhando, tivemos alguns problemas Lógico, né? Aqui ninguém é hipócrita, né? Tivemos problemas aí Da parte de TI Da parte de servidor Da parte de software, né? Mas todos os nossos problemas Estão solucionados Estamos com uma versão aí Que está para sair Uma versão muito boa Muito leve Muito mais dinâmica Tanto para o motorista Quanto para o passageiro Essa versão também Ela tem Vai sair também para a IOS Tanto para o motorista Quanto para o passageiro Ela está em teste, tá? Nós estamos fazendo testes Incansavelmente Se encontramos algum bugzinho A gente vai lá Corrige Manda para o TI E assim a gente vai indo Vai trabalhando Para que a gente possa Entregar um produto de qualidade O nosso TI melhorou muito A questão também Essa questão de não liberar Qualquer versão Sem antes passar por um teste Nós estamos fazendo todos os testes Você que é motorista Baixa o aplicativo agora Faz seu cadastro Cadastro é simples Você precisa ter Comprovante de endereço Documento do veículo A CNH com EAR E uma foto Você tem que tirar uma foto na hora E o atestado de antecedentes criminais Então são quatro documentos Atestado de antecedentes criminais Comprovante de endereço Documento do veículo E a CNH com EAR Tá bom? O que é o EAR? Para quem não sabe Exerce atividade remunerada Qualquer um pode fazer O cadastro E fazer parte aí Do aplicativo Tá bom pessoal? Nós estamos aí em várias cidades Tá? Não só o Poço de Caldas Estamos aí em várias cidades Tá bom? Então com o tempo A gente vai passando aqui Vai explicando sobre o aplicativo Tá bom pessoal? Então é isso É... Estamos já quase chegando No evento aqui Eu saí correndo Aqui não tem nem o número Do evento Ou do local Não sei nem onde que é Só tem o número E... Vai ser aqui na João Pinheiro Fomos convidados, né? Então quando a gente é convidado Nós temos que comparecer Não é verdade? Então é isso aí pessoal Que Deus abençoe a vida de vocês Muito obrigado Para quem gosta Do aplicativo Vinte Buscar Tanto passageiro Quanto motorista Nós estamos há 5 anos No mercado Muitas pessoas gostam Do aplicativo É aquele negócio É aquele negócio Nem todos Nós não conseguimos Agradar a todos, né? Se nem Jesus agradou Quem somos nós Essa frase aí É... Ela é bem... Ela vem bem a calhar, né? É... O que seria do vermelho Se todos gostassem do azul Não é verdade? Então nós temos fãs Que gostam Tem pessoas que não gostam E a gente quer agradar Aqueles que gostam Então aqueles que gostam Eu quero agradecer Meu muito obrigado Né? Tanto eu Quanto a Michelle Nós vamos fazer uma série De vídeos aí Para a gente postar Nas redes sociais Tá bom, pessoal? Então que Deus abençoe A vida de vocês Meu muito obrigado Para quem gosta De coração Fico muito feliz De saber Né? Que a gente Que nós aí Mudamos A vida de algumas pessoas Né? Tem muitas pessoas aí Que falam bem Do aplicativo Tanto passageiro Quanto motorista E você que faz tempo Que não usa o aplicativo Como passageiro Volte a usar É só baixar aí Aqui na descrição Aqui tem o link Do passageiro Do motorista Tá bom, pessoal? Então é isso Fica com Deus Estamos chegando No evento aqui Meu muito obrigado Tá bom? E vamos nos ver Mais vezes Em todas as redes sociais Facebook Youtube TikTok TikTok É... Que mais? Instagram Tá bom? E todas as... É... Redes sociais Que aparecerem Vocês vão ver aí Vão ouvir falar E vão ver A respeito do 20 buscar Fica com Deus Até o próximo vídeo Tamo junto Até mais Tchau 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 Tchau